Uma pesquisa da UFSCar conquistou o primeiro lugar no Prêmio MAP Biomas na categoria jovem. O estudo analisa dinâmicas da paisagem em áreas protegidas no estado de São Paulo entre 1988 e 2018. A pesquisa detectou que muitas zonas de amortecimento que protegem unidades de conservação perderam cobertura florestal. Também se constatou que não existem zonas classificadas como de alta conservação no Cerrado, estando todas concentradas no bioma Mata Atlântica. Unidades de conservação são espaços territoriais protegidos por lei que podem ser de proteção integral ou de uso sustentável. Já as zonas de amortecimento são um território em volta da unidade de conservação sujeito a normas e restrições para filtrar impactos negativos das atividades no entorno, como ruídos, poluição, espécies invasoras e o avanço da ocupação humana. As análises feitas com ferramentas de geoprocessamento indicaram que lugares de vegetação nativa tornaram-se áreas de agricultura, de pastagens ou urbanas. Ao detectar quais zonas estão bem protegidas e quais não estão, o estudo traz dados importantes para a ação do poder público.